Acabamos a negociação da Finabam, termino a reunião do comando e estou aqui com o pessoal da Folha Bancária para a gente fechar a matéria que vai ao ar, explicando os pontos principais da negociação. É uma negociação extensa, tem muitas pessoas que fazem intervenções, tanto do lado patronal quanto do nosso lado. Então, a gente tenta sintetizar para que os bancários, para que a população, para as pessoas que têm interesse na nossa campanha, possam acompanhar o que está acontecendo de forma mais sintetizada possível, mas sem perder os dados, as informações principais da nossa campanha. Então, a gente destacou alguns pontos que vão estar nas matérias, tanto da CONTRAF e dos sindicatos que estão no comando, que é a defesa do emprego. A gente fez aqui a nossa defesa e explicou para a Finabam como essa questão do emprego é importante para os trabalhadores, como isso apareceu na nossa consulta, como isso vem tirando o sono dos trabalhadores que estão passando pelo processo de reestruturação e como isso é uma reivindicação que é importante para a categoria que seja resolvida nessa campanha. A gente exige que a Finabam olhe para os lucros, o modelo de negócio e pense no modelo de negócio que garanta o fim das demissões e o fim do fechamento de agências, porque isso vai ser bom para os bancários, vai ser bom para a saúde dos bancários e vai ser bom para os clientes que precisam do atendimento, porque não é todo lugar do Brasil que é igual, não é todo lugar do Brasil que tem abundância de agências, não é todo mundo que tem acesso à tecnologia da forma como a Finabam vem explicando. da forma como é vendido essa questão da tecnologia, parece que todo mundo tem acesso a um bom smartphone, todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, em toda cidade, as pessoas do interior de São Paulo, do interior do Brasil, as pessoas têm o mesmo tipo de contato e não é verdade. Tem lugares do Brasil que quando você fecha uma agência afeta todo o comércio local e a gente fez essas colocações, mostrou os dados que a gente tem aqui no Diese, que estão nos nossos documentos e reforçou muito que isso é importante para a categoria. A gente denunciou, questionou, reclamou muito da questão da terceirização que alguns bancos, como Santander, vêm fazendo, tirando os trabalhadores de dentro do banco, jogando para empresas terceiras, para tirar a força de mobilização, para precarizar o contrato de trabalho, isso é uma coisa que está atrapalhando muito, é motivo de muitas atividades do sindicato, o sindicato tem tido sucesso em várias ações contra o Santander por conta dessa questão de fraudar, de fazer uma terceirização que a gente considera fraudulenta e que alguns, e que o judiciário tem dado ganho de causa para os trabalhadores e a gente vem questionando que esse modelo de terceirização que o Santander tem feito está incentivando, está dando ideia para outros bancos fazerem e a gente não quer e a gente está colocando aqui com detalhes a nossa defesa em relação ao Santander. A gente reclamou muito da reestruturação nas agências do Itaú, do Bradesco, estão fechando muitas agências, reestruturando, tem muitos gerentes que chegam ao sindicato, trabalhadores que têm 30, 32 anos de banco ou que têm uma carreira que entendia promissora dentro do banco, então, de repente, ficam desempregados, isso desestabiliza a pessoa, desestabiliza a família. Essa questão emocional não entra no dado econômico e não entra na consulta, mas isso afeta muito a sociedade. O banco, ele tem toda... Os bancos têm, em geral, propagandas que falam da sociedade, da responsabilidade social que eles deveriam ter, da questão de que... Eles são uma concessão pública, então, eles têm responsabilidade com o público. Então, a gente traz esse componente também porque lá no sindicato a gente recebe as pessoas, a gente recebe as pessoas que perderam o emprego, que perderam o sonho, que investiram na carreira, que acreditaram em todo aquele debate corporativo e depois isso não aconteceu, não se refletiu em realidade. Então, essa demanda está colocada. A gente falou muito da questão da tecnologia, reforçou muito a questão de que a tecnologia, ela tem que se reverter em ganhos para a sociedade. Nós não aceitamos que os impactos tecnológicos das tecnologias disruptivas sejam impactos negativos, a gente quer impactos positivos, a gente quer que tenha mais emprego de qualidade, tenha jornada de quatro dias, que os ganhos da tecnologia sejam desfrutados por toda a sociedade, não só por um grupo de pessoas que têm o poder, têm o dinheiro e vão usar essa tecnologia para tirar a posse de trabalho, para diminuir a renda da população trabalhadora e acumular num grupo de pessoas super ricas. Então, esse plano de fundo de como a tecnologia tem que reverter para o bem comum está colocado em todas as nossas pautas. A gente questionou muito os juros altos porque uma das argumentações do setor patronal é de que a taxa de juros interfere na questão do emprego e a gente convidou a Fenaban a se juntar a nós, do sindicato, dos movimentos sociais, das centrais sindicais para protestar contra a taxa de juros altos. 10,5% é a taxa Selic no Brasil. Essa taxa atrapalha o investimento público, atrapalha que as pessoas façam investimento na produção, atrapalha quem deve no cheque especial, no cartão de crédito, atrapalha os bancários que estão com um endividamento alto e isso também vai entrar nas próximas pautas e é óbvio que eles não responderam. A gente fez toda a nossa argumentação, defendeu os nossos pontos, colocou os dados do Diese que a gente tem, ouviu também o outro lado e esse debate continua. Nós efetivamente não tivemos o retorno dessas pautas nesse momento. A Comissão dos Bancos leva isso para a direção dos bancos para se posicionar numa próxima mesa e nós já temos um calendário de reuniões que vocês já sabem porque está na Folha Bancária e a próxima é no dia 2 de julho. Tem muitas coisas que a gente pode depois conversar em plenárias e reuniões do sindicato que nós não vamos falar aqui na internet, mas é importantíssimo que vocês se mantenham mobilizados. A informação é muito importante. Eu acho que tem uma expectativa muito grande da categoria de que a informação, de que na primeira rodada, na segunda rodada já vem a resposta de todas as nossas pautas, mas quem tem mais tempo de militância, de participação, sabe que não funciona assim. A gente precisa de mostrar a nossa indignação, mostrar que a gente está mobilizado, então quero parabenizar e agradecer todo mundo que participou do Twitter, no dia de hoje, juntos por emprego. Quero parabenizar toda a diretoria do sindicato, todo o pessoal da casa pela atividade fantástica que a gente fez, não pude participar porque eu estava na reunião do comando, lá na Faria Lima, e é assim que a gente vai levando nossa pauta, falando com mais gente, trazendo mais gente para entender a complexidade que é, porque são assuntos que você não vai ouvir em outro lugar. Então, às vezes, pode parecer meio extenso, meio chato, a gente faz um esforço aqui, a equipe, a Erika, a equipe toda para que seja um pouco mais palatável, mas não tem outra forma, porque, inclusive, o sistema financeiro, a grande mídia, usa muito da dificuldade que é entender esses meandros do sistema financeiro, dos dados e da negociação para que as pessoas se desmobilizem. Então, a gente faz de tudo para que você fique atento à nossa campanha, participe, compartilhe essa matéria, converse com a gente se estiver faltando alguma coisa e mantenha contato para que a gente possa fazer uma mobilização forte e que seja vitoriosa a final da nossa campanha. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, vai assistindo aos pouquinhos, é importante você assistir e compartilhar. Nas próximas negociações, vamos fazer novamente. Eu aguardo você na internet, no sindicato e até a próxima negociação. e até a próxima negociação.